É, galera, vocês não têm noção o tanto, tanto, tanto de saudade que eu tô da minha família. Eu sei que eles estão em viagem por trabalho, mas eu tô com muita saudade deles. Eu tô com muita saudade do abraço deles. E tudo que eu mais queria é a minha família comigo. O abraço deles, tudo que eu mais queria agora, nesse exato momento, é só o carinho da família, sabe? Ai, ai, só volta logo, por favor, viu? Tô com saudade. É, galera, eu tô com muita saudade da minha família. Ai, sério, gente, vocês não têm noção o quanto é a saudade que eu tô da minha família. Tipo, muita, muita mesmo. Eu não sei mais o que eu posso fazer, porque, gente, eu só quero meus pais de volta. Eu sei que eles estão em São Paulo só pra fazer outras coisas, porque eles estão lá por trabalho e não pra se divertir. Mas eu tô com muita saudade da minha mãe, eu tô com muita saudade do meu pai, tô com muita saudade do meu irmão Felipe. Sério, eu tô com muita saudade de todo mundo. Eu só queria todo mundo aqui em casa comigo, sabe? Só isso que eu queria, apenas isso que eu queria. Mas fazer o quê, né, gente? Nem tudo que a gente quer, a gente vai ter. Ai, ai, eu só queria a minha mãe aqui, porque, gente, eu tô com tanta saudade da minha mãe. E, galera, já se passaram duas semanas que eu não vejo a minha família. Última vez que eu vi a minha mãe, gente, eu acho que foi eu perguntando pra ela se eu podia viajar com a Ana Júlia. Pô, isso faz muito tempo, muito tempo mesmo. O que é que eu viajar com a Ana Júlia? Por favor, é o aniversário dela de 15 anos. Eu tenho que estar com ela, é perto de BC, então... Isso, ela tá aquele lado lá, mas eu falei pra você que você está de castigo e você não vai sair do seu castigo. Mãe, por favor, mãe, por favor. É, gente, esse foi meu último dia que eu vi a minha mãe e eu tô com muita saudade dela. Ai, eu só queria minha mãe, meu pai e meu irmão de volta. Porque, sério, aqui em casa tá tão chato de ficar. Eu tentei ir lá na casa da Ana Júlia, só que aí, gente, deu um probleminha, porque eu descobri que a Ana Júlia, ela pegou a minha placa, então eu não quis mais ficar na casa dela, porque eu fiquei bem chateada com isso, sabe? Então eu quis ir embora da casa da Ana, nem falei com a Ana Júlia até agora. E é isso, não tenho o que fazer, eu só quero... Eu só não quero mais ficar sozinha aqui em casa, porque mais uma vez eu tô sozinha de novo. E eu só queria minha família, meus amigos, meus amigos, nenhum dos meus amigos vieram aqui em casa pra me visitar. Eu que precisei ir atrás deles. Tipo, da Ana Júlia, né? Porque eu fui atrás dela e ela nem foi atrás de mim. Ai, meu Deus, não tô nem acreditando numa coisa dessa. É, gente, essa casa aqui tá uma bagunça, porque eu baguncei essa casa inteira Olha as roupas que eu deixei ali em cima. Eu tava vendo uma série aqui que eu nem tô mais vendo. E olha a pia! Tipo, eu tô esquecendo de lavar a louça, eu tô esquecendo total de lavar a louça. Tipo, eu aprendi a fazer comida no TikTok e eu tô perguntando as coisas pro TikTok. TikTok tá me dando dicas de cozinhar. O bom que isso tá me dando aprendizado, né? Eu não tô acendendo muito essa luz porque eu não quero apagar energia também, né? Mas vamos acender aqui. Eu tô deixando a pia. E às vezes eu esqueço de lavar a louça, sabe? E é uma coisa que eu não posso deixar de fazer. E aqui fora, gente, nossa, aqui fora me dá um medo às vezes. Meu Deus do céu. É, aqui fora eu dei uma limpadinha aqui, porque aqui tava cheia de folha, né? Ai, gente, de verdade, eu só queria minha mãe de volta, como eu falei. Eu não tô mais tentando ficar aqui em casa sozinha. Todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma rotina, sabe? E agora que eu fui embora da casa na Júlia, vai ficar mais chato ainda. Ai, ai. Sério, não tô aguentando mais. Eu tô vivendo de filme. Eu tô vivendo de Netflix. E eu não sou assim. Eu não sou assim. Ai, ai. Tô tão cansada, viu? Será que... Que dia que a minha mãe volta? Será? Será que eu ligo pra minha mãe? Será que eu pergunto? Porque eu não faço mais... Eu não faço mais ideia que dia que ela volta. Ela falava que ia voltar depois de três dias. Já se passou. Quatro dias? Meu Deus do céu. Já se passou quase uma semana direito. Meu Deus do céu. Quantos dias ela vai ficar em São Paulo? É, gente. Tô aqui ligando pra minha mãe. Pra eu conversar com ela. Pra ver que dia que ela volta. Oi, mãe. Tudo bem? Oi, filha. Tudo bom? Mãe, como você tá? Como que tá as coisas aí? Hein, Cipê? Ai, tô morrendo de saudade de você, filha. Mãe, eu também tô. Eu quero que você volte. Eu quero que você volte logo. Ah, tudo foi certo. Às vezes eu deixo a casa bagunçadinha, mas outro dia já limpo. Tá difícil a situação. É? Tá difícil? Aham. Você conseguirá? Tá difícil, tá difícil. É, mas você dá valor. Ai, meu Deus. Mas você é uma boa menina. Você vai conseguir. Mas tá bom, mãe. Hein, que dia que você volta pra casa? Ah, então, filha. Eu até ia te ligar pra falar isso mesmo, sabe? Ahn. Não tenho boas notícias, não. Ah, não. Mas aqui tá dando tudo certo, referente às coisas pra resolver. Sim. Isso é meio burocrático, sabe? Precisa de tempo. Não compensa eu ir pra Londrina. Aham. Depois tem que voltar aqui pra São Paulo. Ah, mãe. É que, como foi, depois é uma semana, né? É, mas eu acho que vai demorar mais uns 4, 5 dias. 4, 5 dias? É. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter um infarto agora. Ai, meu Deus. É uma filha. Mãe, eu não consigo cuidar daquela coruja. É muito difícil. Ela voa na minha cara, aquela coruja. Dá medo. Eu tenho medo. Eu não sou com o Felipe, que é suave, de boa. Mãe, eu tô prendendo um cubo, né, pelo TikTok. Eu não tô conseguindo. Eu tô queimando tudo. Eu queimei o arroz ontem e ontem. Eu te falei. Ai, meu Deus, Letícia. Você me mandou foto do arroz. Ai, você vai se mirando, filha. Mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Eu não tô gostando de uma coisa dessa. O quê? Ai, filha. Mas é porque... Alô? Aí, a compensa é ficar aqui, esperar os dias e depois ir pra Londrina, quando tudo é resolvido. Ai, meu Deus. Eu vou ficar quantos dias sem ver você? Então, eu acho que você vai ter que passar seu aniversário sozinha. O quê? Mãe, meu aniversário volta, sei lá, dois dias, cinco dias. Cinco dias, não. Três dias. Ah, sei lá. Três dias, filha. Três dias? Falta três dias. É. Eu acho que eu vou voltar no... Porque seu aniversário é dia três, né? Dia três. E aí, eu acho que eu vou voltar dia quatro. Nossa, mãe. Ou dia cinco. Eu acho que o mais provável é dia cinco mesmo, sabe? Porque a gente sai dia cinco de manhãzinha. Ai, filha. Mas você já tem dezesseis anos, praticamente. Eu não tenho, não. Falta três dias, como você falou, não tenho ainda. Mas, mãe, volta no dia do meu aniversário, pelo menos. Mas é só o aniversário. Volta. Não é só o aniversário. Ai, eu vou falar que quando for seu aniversário. Eu vou falar que é só o seu aniversário. Não é, mas é aniversário, aniversário. Tipo, não é mais... Você não é mais criancinha pra fazer festinha, ter comemoração. Ah, mas eu gosto. Vê se conversa com a minha Júlia, passa o plano do seu aniversário com ela. Hum, nenhum dos meus amigos vai me ver, você acredita? Eu que fui atrás deles. Ninguém tá indo aí? Não. Você tá sozinha, sozinha? Tô total. Poxa. Poxa mesmo. Ninguém é seu amigo de verdade. Nossa, acabou comigo. Mas, mãe, tenta voltar só no dia do meu aniversário. Tenta passar no... Tá, eu vou tentar, eu vou tentar, mas eu não prometo. Tá bom? Ai. Saudade. Vai mandando fotinho. Tá bom, mãe. Eu vou... Eu vou deitar aqui, tá? Tá, eu te amo, viu, filha? Tá, eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. E de você, principalmente, né? Tá bom, mãe. Boa sorte aí, viu? Beijo. Isso. Te amo. Também te amo. Tá, eu tô te mandando um beijo e o Fê também. Tá, manda pra eles. Beijo, mãe. Fica com Deus. Tchau. Tchau, beijão. Beijo. Beijo. Ai, gente. Não tenho o que eu possa fazer. Eu não tô acreditando que minha mãe lá não vai passar comigo. O dia do meu aniversário comigo. Eu não tô acreditando uma coisa dessas. Isso aqui parece um sonho que tá acontecendo comigo. Eu juro que eu não tô... Ai, a luz não tá acendendo. Ah, pronto. Que susto. Pensei que tinha acabado a energia. Ai, gente. De verdade. Tudo que eu faço? Eu não tô acreditando. Eu juro. Eu não tô acreditando uma coisa dessas que tá acontecendo comigo. Gente, meu aniversário falta três dias. Meu aniversário só falta três dias. E eu vou passar meu aniversário sozinha? Espero que não. Espero que a minha mãe chegue na hora. Eu só não quero passar meu aniversário sozinha. Eu vou fazer 16 anos. E eu vou passar sozinha. É tudo... É tudo que eu não quero fazer. Passar meu aniversário sozinha. Mãe, por favor. Só voltar logo pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.